O legal do teu curso também é que ele não é voltado assim, ah, vamos fazer esta estratégia que tem este nome, né, tem outras estratégias, ah, trava, não sei o quê, que loucura, né, então, mas a vantagem é que tu, nem sei a maior parte dos nomes, mas eu entendo a dinâmica, ou seja, eu tenho que entender aqui, tenho que comprar aqui para ter esta proteção, mas se eu quiser estar exposto, também pode comprar uma opção aqui, não pode permitir fazer isso, então, estou aprendendo ainda, né, as coisas simples, Fala, Sérgio, tudo bem? E aí, cara, prazerzaço a te conhecer. Prazer mesmo, tudo bem? Maravilha. Você é lá do Sistema Diamante, né? Sim, sou o guarda-turma A6. Ah, que bacana. Primeiro, me fala um pouquinho de você, como é que você começou no mercado, de onde você é, o que você faz? Então, como se não, eu primeiro sou de Portugal. Que bacana. Mas eu moro aqui em Porto Alegre há 10 anos, vai fazer agora, né? É, em 2022 vai fazer 10 anos. Eu vim estudar, eu sou engenheiro civil, então, fiz toda a minha graduação lá, só que aí, por 2008, né, toda aquela crise, e afeta muito, então, a parte da infraestrutura em Portugal, né? Eu comecei a olhar, disse, ah, em Portugal não vai dar para ficar, né? Além, além do que Portugal é pequenino, né? São 10 milhões de habitantes, mas uma área muito pequena. Então, toda a infraestrutura grande lá que tem, a maior parte já está realizada, ah, saneamento, estradas, né? Então, eu comecei a olhar para outros países que preciso, né? Na realidade, são países que estão em desenvolvimento, né? Na altura, comecei a olhar a África e a América do Sul. África, eu olhei em termos de sociedade, ela não é tão desenvolvida, então, acabou por surgir Brasil, né? Na altura, Brasil, então, estava subindo bastante, né? Acho que era uma altura de commodities, então, estava bastante bem. E aí, falando com os professores meus lá, eu disse, ah, vou para lá fazer o meu mestrado, né? Para saber como é que é, né? Como é que é viver lá, num vídeo perdido aqui. E, então, depois, o meu professor, conheci alguns professores aqui, assim, ah, na tua área, dentro da engenharia civil, né? Tem várias áreas dentro da tua área. Os melhores são o Rio de Janeiro ou o Porto Alegre, né? Aí, ele falou assim, eu vou conversar e aí ele me indicou o Porto Alegre. Tá, então, fui para cá, né? Fazer o mestrado e fiz o mestrado, que é um ano. Aí, depois, surgiu a oportunidade de fazer doutorado, né? E eu, assim, ah, tinha marcado há muito aquecido, então, era uma dúvida minha, se eu ia trabalhar, né? Tinha colegas a ganhar 10, 15 mil, ou ficava fazendo doutorado com uma bolsa de 2 mil, né? Mas, na altura, doutorado também são 4 anos, né? Então, na altura, eu pensei, não, se eu não fizer doutorado agora, também não vou fazer mais na vida. Acho que foi uma decisão boa, até porque depois o mercado também deu uma arrefecida e depois eu consegui crescer bastante aqui na parte de pesquisa. Então, continuo aqui, a universidade, fazer pós-doutorado, pesquisa, essa parte. E, em relação ao investimento, eu já invisto desde 2014, né? Então, eu consegui, não sei, salvar alguma coisa. E aí, teve um livro que eu li, que foi o... Eu morava com uma pessoa, dividi o apartamento, e aí eu tinha lá um livro, que era o Pai Pobre, e ela tinha lá, assim, não, isso, vai, que livro? E eu, assim, não, isso, parece autoajuda, mas não é. Eu li, ó, tá. Eu li, e é que ele fez um clique na minha cabeça, logo no início mudou a minha perspetiva, né? E aí, então, eu comecei a procurar para essas partes de investimento. E aí, acho que foi na altura também que, por acaso, aqui na universidade vem umas pessoas falar sobre investimentos, acho que é um escritório, fazer parte da XP. E aí, eu tinha uns amigos que começaram a investir também, que passaram o seu contacto. Então, eu fui lá falar com eles, não sabia nada. Aí, na altura, eles me indicavam, indicaram até uma... Agora, eu vejo que estava ótimo, né? Um pré-fixado, tipo, 18% ao ano. Então, eu consegui, depois fiz o direito, então, botei em coisas bastante conservadoras, mas estava rendendo bastante. E depois comecei a fazer esses cursos, eu fiz cá, eu fui fazer uns cursos, aí, no escritório que eles faziam, então, sobre ações, o que era marcado, tudo. E aí, depois, me abriu esse mercado de ações, né? Então, fiquei bastante interessado, comecei a estudar bastante, a ler. E aí, em 2016, eu fiz as primeiras compras em ações, no final de 2016. Na altura, agora eu vejo, né? Que eu não sabia nada, assim, mas como eu sou engenheiro, eu gosto bastante de números, né? Então, eu baixei umas plataformas, comecei a ler, comecei a fazer backtest em algumas estratégias. Então, eu tinha uma, bem simples, né? Um bom chão ali, duvindo períodos. Na altura, sequer até eram cândalos diários, mas depois não tinha tempo para acompanhar o dia todo, mudei para cândalos semanais, né? Foi a melhor coisa, assim. Nem sabia day trade, nada, então, eu conhecia aquilo. Aí, eu fiz os testes, fazia backtests, né? Eu sabia, mais ou menos, o que esperar. E, foi, comecei a comprar. Tinha aquele, o meu sistema de risco ali, gerenciamento de risco, ali 1%, ali, depois de Delta, né? 1% do meu capital. E fui comprando. Agora, eu vejo, voltando para trás, eu vejo que, na verdade, eu tive um pouco de sorte, né? Porque, em 2016, foi uma retomada da Bolsa, né? Ela vinha desde, sei lá, 2012, acho que eu sempre caindo. E, ali, em 2016, até agora, teve todo esse período de alta. Então, era quase escolher uma coisa e ela ia funcionando. E, aí, depois, foi-me aprofundando. Eu vi, assim, ah, eu precisava de melhorar um pouquinho o sistema. Então, nunca quis estar a parar, né? Sempre aprendendo, sempre aprendendo coisas novas. E, aí, esse, o meu sistema, tumba trading, eu sempre comandei semanal. Sempre dava os melhores resultados. Então, durante a semana não fazia nada. Ao fim de semana, eu ia lá, ajustava stops, definia novas entradas. Deixava lá a ordem de stop, de start, na realidade. Depois, botava o stop e só deixava, ia acompanhando. Depois, eu fui melhorando e pensava, ah, isso não está bom. Fui procurando. E, em 2019, mudou para o outro sistema. Mas, consegui surfar bem, em 2019, todo. Eu tive uns 50% de credibilidade. E, aí, 2020, também, estava super bem. E, aí, comecei a, eu tinha fundos imobiliários. Como é, depois, até tirei tudo para colocar em ações, né? E, ali, por fevereiro, então, o sistema estava, sei lá, na média, a 30% ao ano. No momento, era 20%. Então, para mim, estava ótimo. E, ali, por fevereiro, então, todas as minhas, todas as minhas posições começaram a ir para o stop. Stop, stop, stop. E, aí, eu, se ação que eu entro noutras, eu comecei a ficar de fora, né? E, ali, no início de março, acho que 90% do meu patrimônio estava de fora, alguma coisa. Mas, eu, os tops, e, aí, foi quando, em março, ocorreu aquele, esse crash, essas bolsas, essa localidade enorme. Eu estava de fora, então, em todas as minhas posições, então, o sistema já tinha dado para stopar, já tinha sido tudo. E, eu fiquei a olhar aquilo, assim, caindo, secret breaks. Claro, estava de fora, mas eu, e, assim, ah, isso é um dia histórico, isso vai ficar marcado aqui, né? Então, é, uma cicatriz, vai ficar uma cicatriz ali no gráfico para sempre, então, né? E, aí, eu fiquei a olhar, e eu disse, não, mas estas variações estão grandes, e eu não estou ganhando dinheiro com isto, né? Podia estar a ganhar bastante dinheiro. E, aí, todos os preços, imagina, depois, agora veja, todos os preços, tem monta-se empresa descontada ali, e eu não tinha um plano para comprar, né? Não sabia o que é que eu vou comprar, porquê, né? Então, aí, fiquei de fora, na altura, mas a incerteza, agora, olhando para trás, a gente sabe, mas na altura, a incerteza é sempre grande, será que vai piorar, será que isso é o limite ali, vai aqui mais? Então, eu, só não tinha um plano, eu preferi ficar de fora. Então, estava de fora, olhando o que estava acontecendo, depois, o motor retornou, voltei, só que depois teve uma corrigida forte ali, saiu as posições todas, e eu, assim, ah, eu tenho que estudar mais. Então, naquele ponto, lá para o abril, maio, eu pensei assim, não, eu tenho que diversificar, né? Então, diversificar, ou seja, eu estava com 100% do meu património, claro, eu tinha uma reserva de emergência, mas o resto estava tudo 100% em bolsa no Brasil, né? E aí, acaba por ser, só isso, claro, estava em várias empresas, mas aí, isso acaba por ser um reino. Então, assim, ah, olha lá fora também, então, eu fiquei olhando, bom, se eu tivesse só transferido parte do meu dinheiro para os Estados Unidos, só isso era um ganho de 30%, né? Então, assim, ah, eu preciso ter alguma coisa fora, né? Mas aí, só estava, claro, não pensava para não ir para estar a carne, né? E aí, eu sei, ah, preciso ter alguma coisa fora, eu abri conta lá fora, aí, eu não mandei nada, né? Porque eu quero estudar um pouco mais como entrar, e eu comecei, então, a estudar para tentar otimizar mais o meu sistema, né? O meu sistema, ele fica, em grande parte, posicionado em bolsa, né? E, na bolsa brasileira, eu queria ficar menos tempo posicionado e com uns ganhos similares. Então, comecei a estudar, comecei mais muito a entender, tudo numa parte de especulação, em ações, mas fazer coisas mais objetivas, a fazer uma entrada aqui, um stop pequeno para ganhar bastante, né? Mas, depois, começando a entrar, eu comecei a ver alguns conceitos do... Começou-se a falar bastante, né? De tal época, mas eu já faz um tempo que eu queria entender o mundo das opções, Mas, sempre que eu olhava um pouquinho, eu... Era muita informação, eu não conseguia entender ali, pois, algumas coisas que eu acompanhava, né? Ah, eles falavam de colagem, tem a questão do tempo, tem a questão... Eram muitas variáveis, e aí, sempre que eu olhava, eu não estava... Ah, se eu fizer alguma coisa, até comprar cega, eu tenho minha receio, né? Eu sou bastante conservador nessas coisas, eu preciso entender todas as... O que pode acontecer, né? É isso, se fizer uma compra a cega, mas, claro, eu vou perder, mas será que posso perder mais ainda do que eu investi? Então, eu fico de fora até entender as coisas. Então, eu fiquei com essas opções atrás da orelha, assim, para tentar entender, e aí... Depois tem esse... Comecei a ver algumas coisas também sobre a antifragilidade, né? Tipo, pessoas que, na queda, começaram a ganhar mais, e eu disse, Ah, isso é interessante, isso é o que eu queria, eu queria ganhar quando houvesse... Ganhasse mais, assim, e vi que muitos estavam relacionados com opções, mas, pronto, comecei a acompanhar, Fazer outras... Comecei a diversificar, então, comecei a colocar um pouquinho em criptomoedas, comecei... E uns amigos, assim, começou a olhar também robôs, então, porque tem alguns robôs... Uma pequena porcentagem lá em índice, né? Então, mas não sou eu começo, então, ou olho uma vez por mês, tá? Então, também até um pouco de diversificar, e aí, depois, olhando-os lá para o novembro, ou coisa assim, eu me deparei com uns... Talvez uma... Curso, assim, teu, sobre opções. E eu lembro que, há algum tempo atrás, eu tinha... Alguém tinha falado sobre o Black and the Souls, tá? É um modelo matemático para isso, ah, se eu me der um matemático, eu vou conseguir entender um pouco, né? O modelo matemático tem essas variáveis que a gente consegue tentar entender por que é que ele serve. Então, eu tinha as gregas, e eu fui tentar ver o que que era isso, né? Vou ter no YouTube e tal, e aí, eu acho que num vídeo teus, estou explicando o que que eram as gregas, tá? O que é que influenciava cada uma. E aí, eu vi tu, ah, consegui explicar que de maneira, de maneira didática, né? Eu também não gosto muito das pessoas que ficam enrolando, assim, que depois explicaste, ah lá, o que é que é o Delta, ficaram uma hora de vídeo, assim, então explicaste de maneira simples, tá? Eu entendi, mas eu tinha deixado para lá. E foi quando tu, depois, esse do sistema diamante, tu apresentaste e eu conheci, não, mas é isto aí que eu quero, né? Então, é um sistema fechado, quando eu digo fechado, assim, tu geras essa parte de renda e depois, com isso, com a parte, tu, eu vou ficar exposto ao caos, né? Que era essa a minha intenção, então, a gente nunca sabe quando é que é o bem, mas eu vou estar lá exposto, não com o meu dinheiro, né? Mas com o meu dinheiro que eu tive de marcado, então, eu, assim, ah, então, isto é o que eu quero, então, se as coisas correrem bem, tu estás a ganhar um pouquinho, mas estás a ganhar, mas se as coisas correrem mal, ou se vieram muito caos, volatilidade, tu vai ganhar muito mais, né? Então, tu estava exposto a esses efeitos de, esses efeitos de cauda, né? Na distribuição normal, e junto com isso, essa, que eu me interessei mais nesse tipo de estratégias, junto com isso, tu tinha, então, também tinha essa geração, não seria só comprar. E, então, decidi me inscrever no sistema de alimentos, mas, a minha ideia mais era aprender opções, tá? Eu, assim, ah, eu, é um tema complicado, eu acho que eu lendo um livro, eu não vou, não vou, porque tem muitas variáveis, e tu, não é uma coisa fechada, a estratégia, em ações, é assim, tu compras as ações, ela, só a boa ou ela desce, não tem muito mais a fazer, em opções, não. Em opções, tu estás aberta em outros níveis, as dimensões, ó, a dimensão do tempo, a dimensão da volatilidade, né? Claro, aí, aí, a efeita de subida e descida, né? Então, eu acho que precisava, assim, ah, precisa alguém, digamos assim, um mentor, que tenha esse conhecimento e que eu consiga, então, acompanhar. então eu acho que foi um dois em um um que eu aprendi sobre opções sobre o que era, como é que funcionava e o outro seria a estratégia que é essa de ter essas estruturas de renda e usar parte dela, nem que se fosse 50% como eu digo mas nem que se fosse 100% para estar expostas e feitas de caos nunca se sabe então foi quando eu cheguei e agora eu até saí do mercado de ações e estou só na opções, tive que tirar uma reforma em casa então eu assim, ah, não é o dinheiro que eu vou precisar agora para curto prazo então não sabia o que ia acontecer então disse tirar, assim, vou por isso vou deixar aqui para opções, para aprender então consegui já aprender o grau do curso também era que não é voltado assim, ah, vamos fazer essa estratégia que tem este nome tem quantas estratégias ah, travas, não sei o que a borboleta, era sigo que loucura, né então, mas a vantagem é que tu nem sei a minha parte dos nomes mas eu entendo a dinâmica ou seja, eu tenho que vender aqui tenho que comprar aqui para ter essa proteção mas se eu quiser estar exposto eu também posso comprar uma opção aqui não posso permitir fazer isso então estou aprendendo ainda as coisas simples já vai, mas agora com o tempo eu acho que tem é uma coisa que eu acho que tem que estudar bastante e para você foi difícil absorver os conceitos do sistema diamante ou foi tranquilo? eu acho que como eu já tinha uma base da ações e também eu sou engenheiro então eu tenho que facilitar com mais números eu acho que foi tranquilo no início no início é muita informação eu duvido é uma coisa que tem que ser repetida tem que ouvir uma vez, duas vezes, três vezes mas no início no início eu já tinha ouvido falar de caos e putos mas é pensar que fosse uma maneira ah, tu compras as caos ou vendes as putos mas depois não tu pode comprar e vender uma das outras tá, mas como assim e aí depois com o tempo ainda tipo, ah, eu já trocava, né e depois tem a questão se é americana se é europeia se é as letras então eu ainda tenho que parar tipo, ah, essa é, é o que? que mesa que é, tem que abrir mas aí, eu sei que é uma questão do tempo do ouvir então as coisas simples agora a minha dificuldade sempre é tentar o bom é que quando eu tento assim ah, o que é que pode dar errado? se isso acontecer então eu acho que você é muito mostra sempre isso, né então, se depois tu vejo um exemplo nossa, isso é muito difícil às vezes dois exemplos ah, não, mas você já falou isto antes às vezes três exemplos quatro exemplos daí, ah, não, agora eu já entendi como é que é como é que funciona um canismo, né então é uma coisa que tem que ser como é muita informação mesmo tem que ouvir uma vez tem que ver duas vezes é um processo de repetição, né é então, só vai ficar com a cabeça repetindo ali é tu falas isso e quando tu falas assim não, deve ser porque aí eu já vi o curso uma vez agora tu vê aquela tem uns anos da coisa presencial então, tipo eu antes tava mais claro mas agora eu vi aquilo eu entendi tudo o que tava ali falando então a minha ideia agora é retomar e ver de novo e tomar atenção aos promenores que me faltou né, alguns promenores que eu claro, passam passam despercebidos quando todo mundo fez eu entender eu até falo mercado de opções ele não é difícil né, que é muita informação então às vezes o cérebro ele não consegue absorver toda aquela informação de uma vez só né, então tem que ir aos pouquinhos você tem que dormir acordar o cérebro assimila aquela informação e depois você vai colocando mais coisa dentro da caixa né mas mas é muito isso que você falou é repetir prática pra gente pegar as coisas e esse ponto é importante esse ponto da prática assim, né então eu até acho importante ter esses desafios que vocês têm porque eu via e eu que tava ali com vocês não, eu vou fazer né, então vocês tem esse desafio tá, vamos participar a prática realmente só na prática que tu é bom começar sempre com um pouquinho porque se der errado ó, comprei errado até agora eu tenho muita atenção do PNT, né aqui tá menos um tá menos um velho né porque senão eu tenho que ser que confiança mas é importante ter esse desafio até postar no semelimento que aí quase que obriga a ir ou botar a mão na massa não fica só na na teoria tem que olhar eu até abri outras operações depois eu entrei lá no opções abri outras operações aqui só pra eu sentir como é que como é que funciona o mercado né como é que como é que varia bacana e quais foram as primeiras estratégias assim que você montou quando fez o treinamento eu a primeira aqui eu tenho um lançamento sintético em via varejo acho que foi só oito dias lá no final e depois eu fiz o spread calendário também via varejo e na pet e aí depois tem o lançamento sintético que eu ia ter aberto que é aquela do CSNA3 até indicava na última sair mas depois não deu pra sair eu já vou fazer daqui um relágio de vencimento então tá aqui esse treino depois uma que eu abri mais assim por fora foi um um straddle em pedro abraço é que é que um balanceamento eu assim é que tem um balanceamento dinâmico né então eu teria que fazer várias eu teria que estar ali atento e fazer várias operações então eu decidi abrir para ver a dinâmica como é que é então a minha está aberta a minha falta aberta ao mês então eu já comprei já vendi algumas coisas e agora estou acho que tem acho que eu estava até comprei bem longas acho que é de abril então vou estar até março com ele aqui e depois eu gosto de esses lançamentos eu gosto de esses lançamentos sintéticos e para você quais foram as operações assim que até agora te trouxeram mais resultado o resultado em termos eu tenho essa que está aberta que esse lançamento sintético do csanet3 está com 8,5% sobre o strike do resultado sobre o strike mas depois tem aqueles teve aquela do spread calendário para ter mais acho que um primeiro botou no dia que já desmontou depois 20% claro a porcentagem é grande mas o valor numérico é pequenino mas então isso é isso e depois o resto também esta das primeiras primeiro lançamento também deu quase 1,5% primeiro lançamento em 8 dias então para quem uma taxa selic que está está a 2% ao ano tem quase um dividendo aqui de 2% 3% a proporção digamos ao mês é bastante interessante que maravilha se manter assim tudo digamos na normalidade não vem nada de causa que traga os resultados exponenciais chega no final do ano sumando cerca de 20% que é o meu best marker o best marker lá do Warren Buffett é 20% ao ano então esse é o meu é o meu best marker maravilha cara e você está fazendo a estratégiazinha de escalando o risco de pegando alguma coisa para manter a carteira exponencial ou não sim eu você falou que tem o straddle né aí montado eu tenho eu tenho esse straddle ou seja ele está exposto à volatilidade tem o tem a strangle também em BOVA11 e isso é que nos lançamentos eu tento tento alavancar nas proteções dos inputs por exemplo eu neste do IFBR eu como eu estava muito com uma ação um ativo com um valor muito baixo então ela quer ir tanto assim então eu decidi vou experimentar comprar uma uma copa então se ela subir não sei quanto é que ela está hoje 8 reais digamos ou 7 então se durante um mês vier aí alguma coisa ela descobrir o patróleo debaixo da sede e disparar as ações dela eu estou exposto também uma cola não perco essa oportunidade de ganhos de alto sempre sempre compro esses 50% em proteção o que me falta agora é tentar assim será que o meu primeiro primeiro pensamento é sempre fazendo um ativo mas será que tipo uma falta será que eu alavanco aqui ou compro sei lá em Bova monta uma outra estratégia compro sei lá um pozinho em Bova ou não ou monta alguma estratégia assim então isso falta mesclar ter essa obsessão eu não tenho não entendi não cara muito bom legal ver que você começou e está conseguindo colocar em prática está conseguindo já pegar alguma coisinha para você valeu a pena ter feito sistema diamante participado valeu só pelo nem que seja se não tivesse feito só de conseguir entender um pouquinho começar a entrar neste mundo das opções que é difícil tem muita informação eu acho uma coisa simples eu acho mas eu posso ter complexidade estrutura de montar mas eu entender isso ter como aqui quase sem capital eu tenho distanciamento sintético não precisa tem a margem lá mas eu uso o teu capital para estar recebendo e tendo recebendo eu consigo não gastar para comprar essas proteções então eu acho que sabendo as opções já está trabalhando só um curso só de opções só para saber como funciona é um ponto então além disso tem esta maneira estruturada de ter essa renda recorrente e depois comecei a se associar também com a compra de ativos bons ativos que eu queria também porque quando eu estava só em ações eu usava só ganho capital a ação ganhava saía ganhei 10% deixava tudo no casco para entrar na pórsima então fui mas eu não tinha quando eu zerei tudo eu ia assim eu zerei tudo mas eu não tenho capital e aí tu começas a ver as vezes tu achas uma ação que vai batendo tu saís e ela continua depois tu não entraste mais mas quando tu andas para faz um zoom alto no gráfico entre as ações lá 10 anos lá para cá andaram mil por cento só porque tem uma empresa boa e tu estava ali posicionado sem fazer nada então isso isso se me atrai e agora pensando assim e agora será que eu compro hoje agora eu não compro então essa questão de quase não uso mas eu comecei agora a porta e papo foco nos pequenos semanais e aí eu consigo ver como é que ficam as resistências e os esportes e aí quando tu passa o esporte diário opa já tem uma referência ali e muitas já começam a ver tipo ah foi lá bateu lá no esporte parece que vai subindo muito mas bate no esporte que eu está lá numa resistência mensal e esse aqui é um ponto para comprar não ter essa não ter essa pressão quase de ah todos os meses todos os meses eu não acho que seja ruim no longo prazo vai funcionar todos os meses ir lá comprar um pouquinho de ações só para o longo prazo vai mas se eu não conseguir analisar as duas coisas assim ah eu escolhi quais são as empresas boas mas eu vou agora usar análise técnica não para especular para onde vai marcar mas para saber qual é o bom ponto para eu comprar boas ações para bom preço então não é uma coisa ah é preciso lá todos os meses comprar não é que eu não vou esperar uma queda ou um impeachment uma greve de caminete para esperar que haja uma distorção dos preços no mercado e vou lá e eu compro coisas baratas que não tem influência no lucro da empresa ou no seu patrimônio não é uma coisa que está para ter patrimônio é só uma distorção do mercado então eu tenho aqui ter lá essa reserva da oportunidade então eu me identifiquei muito era uma coisa que eu queria buscar também então criar esse patrimônio então junto com opções então para mim fechou fechou todas as requisitos que eu queria entender agora a próxima fase é talvez passar por que não fazer isso nos Estados Unidos pô que bacana cara e você falou que zerou todas as suas ações como é que está a sua carteira hoje você está com tudo em opção como é que você está fazendo tudo é opção na verdade eu tinha em fevereiro depois até voltei só que em setembro agora eu estava junto com a minha mulher a gente decidiu fazer uma reforma em casa e eu assim a gente estava a olhar se não tinha dinheiro completo não vou fazer um empréstimo não, espera aí não tem lógico que eu estar fazendo uma empréstima pagar juros e se eu não tenho dinheiro se eu tenho dinheiro ali e eu não sei quanto está no mercado então eu decidi tirar aí eu deixei dizer assim vou deixar uma parte aqui para opções para aprender e também para estar exposto então eu tenho mandei para 90% não 80% uma parte eu deixei lá tem lá um robô que são com prazo então está lá como uma margem esses mais uns 10% eu deixei aqui para opções 80% eu mandei para a renda fixa para não quero fazer uma reforma em casa claro perdi toda essa alta mas não não importa eu não sabia naquela altura setembro outubro o que ia acontecer podia subir 50% mas podia cair 50% verdade perder metade ali um risco muito alto então eu preferi estar aqui não sei quem sabe agora daqui a um tempo há um caos aí e eu consiga multiplicar aqui a minha carteira de opções e volta ao patamar maravilha acho que o próximo passo é esse começar a montar a carteirinha de renda passiva que é para você ter o seu dinheiro que vai trabalhar para você ali no longo prazo vai te dar o conforto e liberdade financeira digamos assim no longo prazo você não vai ter que se preocupar no início eu sempre penso em ações de paga ou ficar rico ou aposentar mas não agora eu tenho outra visão para mim dinheiro é tempo ou seja tempo e liberdade de ter essa liberdade no futuro se eu quiser diminuir o meu trabalho de 50% eu tenho posso isso e não depender nem do governo nem de ninguém só depender de mim agora o próximo passo vai ser esse vai ser comprar atualmente acho que não está compensando comprar algumas coisas mas vou estar girando e com certeza oportunidades vão sempre tem eu acho que é legal isso que você falou que dinheiro não é só o fato de você ter mais dinheiro para gastar mas é de você ter uma coisa que que nada assim que você não pode recuperar nunca na sua vida que é o tempo então isso de você poder ter um tempo de você construir o que está construindo agora para lá na frente você ter essa liberdade de tempo eu acho que isso daí é o que é mais valioso porque tempo a gente sabe tempo a gente não recupera tempo a gente não é eu posso claro eu sempre fui conservador então nessas coisas nunca fui para alavancar muito nada mas se quebrasse se eu ficasse em dinheiro eu consigo recuperar mas se eu perder cinco anos uma coisa eu não consigo recuperar até cinco anos verdade então isto aqui eu estou a pensar para o eu do futuro então isto aqui eu estou a trabalhar agora para o eu do futuro ter mais liberdade e sem deixar de parte sem deixar de parte também o lazer que acho que é importante hoje também porque eu sei que caixão não tem gaveta então adianta eu estar aqui tudo investido não gastar nada não ir a um bom restaurante não viajar não fazer nada e eles não sabem o dia da manhã então pela sua parte uma parte para os meus preços fixos uma parte para o mozo e todos os meses eu tiro um 20% para o meu ano do futuro é o equilíbrio é o equilíbrio você ter você conseguir aproveitar o presente mas ao mesmo tempo você construir o seu tempo você construir um espaço de tempo no futuro você ter essa liberdade de tempo então é é bem legal isso aí bem filosófico é um pouco esse ano 2020 com a minha mulher ela trabalha num hospital ela é coordenadora das UTIs então a minha hoje está com bastante casa ela estava ali direto com pessoas normais e com essa doença ficaram lá incubadas e algumas empurraram mais então o seu ano dá uma uma chapada na cara para aproveitar também tudo mas também não te cuidar cuidar do do futuro ter essa muita gente né que foi desempregado que foi assinado então se tu tiveres ali uma renda passiva não seja mínima né mas consigas ter essa liberdade então por exemplo é para mim ter essa reserva de emergência me dá outro me dá outra tranquilidade porque eu sei que pode acontecer alguma coisa eu não vou sofrer então tem ali eu sei que tem ali que o chão não vai acontecer então essas coisas me dão uma tranquilidade e esse ano deu para a Riveira e isso aí a cara não é só é só ganhar mas é liberdade também liberdade e tempo maravilha foi um ano de muitas reflexões e qual que é a sua maior dificuldade hoje como é que eu poderia te ajudar aqui a maior dificuldade que eu vejo assim é no remanejo ou seja saber o que fazer quando ou perto do cimento ou se eu vou rolar se eu fecho as minhas estruturas porque isso e isso na verdade são o que eu faço agora não sei se tem eu tenho uma dificuldade que é quando vou fazer eu não vou no gráfico olhar essa especulação então mas pronto tenho um tempo olhando o gráfico eu também gosto de acompanhar mas a minha dificuldade é se remaneja saber o que fazer são várias possibilidades que compensa fechar compensa rolar então eu não sei tipo quando por exemplo nessa CS eu colou acho que eu coloquei dois strikes e aí quando é que eu devo fazer isso eu gosto de coisas assim acho que eu até perguntei com o Wilton eu falo a empresa já valorizou tanto mas não tem um valor fixo às vezes eu gosto de coisas mais ah chegando nisto faz isso mais mecânica e às vezes não é tão mecânica é mais otimismo tem um percentual claro tem assim mas tem um percentual de não estou a sentir ela estava com uma tanta força então vou fazer essa então a minha dificuldade é isso não sei se por exemplo se eu preciso estar a acompanhar todos os dias eu não estava a acompanhar mas não peraí eu preciso acompanhar não preciso estar a olhar todos os dias mas tem que olhar ali para ver se eu posso colar e dentro das mesas ganhar mais eu também minhas dúvidas também no exercício o que acontece o que vai ter o que não vai ter para já essa é mais minhas dúvidas um pouquinho não é tanto das estratégias eu acho e comparar qual é que vai mais qual é que melhora a equação crítica é a questão de saída da operação acho que envolve muito isso de você ver os cenários se eu fizer isso quanto que vai dar se eu levar para exercício quanto que vai dar e você ver o que mais compensa pelo tempo que você vai ficar preso na operação e pelo retorno que ele vai dar então às vezes vale muito mais a pena se encerrar uma posição do que você por exemplo carregar para o exercício porque por mais que carregando para o exercício você vai ganhar mais só que o tempo que você fica travado que você poderia montar uma outra operação que está rendendo mais por exemplo seria melhor então você tem um custo de oportunidade no meio então eu vejo muito mais essa questão de avaliação de cenário então sempre que eu olho uma operação eu penso assim o que dá para fazer quais são as possibilidades que eu tenho aqui nessa operação pego um lançamento sintético por exemplo nessa operação eu tenho a possibilidade de fazer rolagem cenário número 1 tenho a possibilidade de encerrar a posição cenário número 2 tenho a possibilidade de levar para o exercício e transformar em um lançamento coberto uma possibilidade número 3 então eu sempre avalio os cenários que eu julgo ser melhor eu acho que talvez o lançamento sintético ele é mais simples no sentido de que você sabe mais ou menos a data que você vai desmontar vai fazer rolagem como você falou é mais exato você tem ali um negócio mais bem definido então a gente sabe ali que na véspera do vencimento ou a gente vai fazer alguma rolagem ou a gente vai escolher carregar para o exercício alguma coisa nesse sentido talvez para outras estratégias como um straddle como um strangle que fica um pouco mais difícil de você visualizar quando que sai da operação então então isso vai muito assim questão de eu não diria nem de feeling mas de satisfação ali com a operação então por exemplo se eu estou no strangle de bova 11 por exemplo e ele está fazendo uma movimentação forte que sei lá está me dando mil por cento eu sei que o strangle ele vai dar certo algumas vezes ou uma ou duas vezes ao longo do ano e normalmente quando dá certo são grandes movimentações que para mim elas só fazem diferença no longo prazo se você for jogar numa planilha e você vê o que faz diferença no longo prazo são ganhos ali de aproximadamente 10 mil por cento ou acima disso então para essas estratégias como strangle compra de opção ele fora do dinheiro para mim fica muito mais interessante eu soltar essa posição quando ela está com uns 10 mil por cento de ganho ou mais então eu sempre faço muito essa avaliação de cenário o que seria interessante para eu estar desmontando um lançamento sintético protegido alavancado por exemplo o mercado de spenco até quando que seria legal talvez encerrar uma posição então acho que você tem que avaliar quanto você está ganhando nas puts para onde iria o seu preço médio e qual que seria o próximo passo que você iria fazer depois dessa tomada de ação então talvez é muito disso que você vê os cenários que você tem e qual que seria o seu resultado e dentro de cada cenário normalmente você vai tomar uma decisão posterior então você vê essa junção da tomada de decisão posterior o que vai valer a pena não sei se deu para compreender muito bem mas por exemplo se eu levo um lançamento sintético para o exercício eu tenho um ganho mas qual vai ser minha tomada de decisão posterior vai se transformar isso num lançamento coberto então eu tenho que ver se isso faz sentido essas duas tomadas de decisão a de agora e a decisão posterior para o que eu estou fazendo e para o que eu estou pensando e para o que eu tenho de objetivo porque esse meu objetivo ele pode ser muito diferente do seu você pode buscar ali por exemplo em média 2% ao mês e para você está ótimo então o meu objetivo ele pode ser diferente eu tentar extrair o máximo de taxa no mês possível e tentar ter ganhos exponenciais com a minha com as minhas operações ali embora a gente está falando do mesmo sistema a gente tem esses esses micro objetivos então tudo vai muito de como você vê do que você quer e daquilo que bate com o seu objetivo mesmo então não adianta você fazer uma tomada de decisão com o objetivo que eu tenho quando o seu objetivo é um pouquinho diferente talvez você nem está buscando aquilo tudo você só quer ter um pouco mais de consistência e o resultado que você tem ali como benchmark que você quer manter então assim por isso que é muito no feeling é muito relativo isso daí porque o mais importante é você ter em mente qual que é o seu objetivo então é como a gente estudou lá no sistema diamante você aprende as estratégias básicas que na verdade o que mais importa é quando você aprende o objetivo principal porque a partir do momento que você sabe o objetivo principal você sabe todas as estruturas possíveis do mercado você inventa até estrutura que você nem sabe o nome deve ter alguma biblioteca de opções por aí você nem sabe o nome mas você sabe porque você está fazendo aquilo ali então acho que esse é talvez o ponto principal e eu acho que também é muito questão de exercício é de exercício de você ver assim pô estou com essa operação aqui o que é que dá para fazer agora monta todos os cenários vê qual vai ser o resultado e o que você faria no passo a seguir e aí o cenário isolado ele tem que estar na verdade o resultado que você tem que olhar não é do cenário isolado é do conjunto do agora e o depois as tomadas de decisões posteriores então isso também é muito exercício porque parece um jogo de xadrez você faz uma movimentação mas você já está pensando na próxima movimentação que você vai fazer e nas implicações que essa pode fazer exatamente a minha dificuldade às vezes é isso eu tenho que pensar em todos os casos mas isso eu não conhecia em todos os casos às vezes eu penso no caso 1 no caso 2 no caso 3 mas pode acontecer no caso 4 no caso 5 que eu não tinha conhecimento que poderia acontecer ou o que eu poderia fazer ou o que eu poderia fazer para rentabilizar mais então por isso eu acho que isso é por tempo só vendo ou lendo passando por isso imagino eu penso eu não conheço hoje eu não conheço as escrituras em breve e se amanhã eu sou marcado por isso 50% o que eu fazia eu deixava para esperar para a área já ficou elas aumentavam tudo eu existia vendia tudo fechava então às vezes eu penso às vezes mais não nessas coisas normais mas no causa 50% o que eu faço será que o mercado a estrutura vai aguentar se eu quero fazer alguma opressão o que eu faço eu penso mais aí também são que é raro determinados cenários você só vai conhecer mesmo quando quando acontecer porque se você for ver assim é muito cenário de muita coisa que pode acontecer o que você tem que deixar pré-definido é algum incêndice principalmente em casos extremos se acontecer isso eu faço isso se acontecer o inverso eu faço isso e se acontecer o meio termo eu faço aquilo então você ter você ter o seu si para os cenários extremos e um cenário mais intermediário mais comum porque aí você consegue que não é binário né ou zero ou um mas você mas você vai você vai tomar sua decisão baseado nessa escala pô não aconteceu nem o extremo e nem o intermediário aconteceu um meio extremo e meio intermediário então então seu objetivo também vai ficar meio ali no que está ali no que está ali no meio mas o importante é você ter esses cis padrão né esse o que eu vou fazer nesses cenários padrões e aí você você começa o seu inconsciente ele começa a se adaptar dentro do seu objetivo a esses meio termos é isso que aí é difícil perguntar o que você faz porque de milhares de opções pode fazer ainda mais porque ah se tu quiseres isso depois vai ter que fazer isso e isso mas se quiseres isto é outra coisa diferente né então essas culminações das soluções é o mais eu sei eu tenho tempo né tipo eu sei que é com o tempo e com o conhecimento que vai lá mas pra já essas essas coisas que eu não menino tanto porque são subjeções né o peso que vai acontecer isso mas acontece no mercado a gente vai pra um lado mas vai pro outro então você tem que ter essas sempre todas as opções em aberto então é ter essa eu acho que por tempo até quase mentalmente isso aí ó posso fazer isso difícil hoje eu tenho que parar voltar a conta fazer se você for ver esses padrões assim eles já estão comigo né só que só que eu tenho eu acabo simplificando então eu falo ah se o mercado tô no lançamento sintético se o mercado cair eu vou ser exercido e transformo num lançamento coberto ponto isso daí é o que eu vou fazer o que eu tenho ali bem definido pode acontecer alguma coisa intermediária e aí minha cabeça meio que se ajusta ali ah dá pra fazer isso aqui né que tá no meio termo não vai nem no extremo nem no outro então você compara ali pô legal vou fazer isso mas eu sempre avalio né eu sempre tenho ali os cenários padrões ah se o mercado subir demais eu vou fazer isso se o mercado cair demais eu vou fazer isso meio termo eu faço isso sei lá monta três cenários e aí se acontecer alguma coisa que você falando será que dá pra eu fazer alguma coisa será que eu saio agora ou não você faz uma simulação e compara com os três cenários pré-definidos ali que você que você montou entendeu então acho que isso daí já é um bom caminho porque você já vai começar a entender puta então fazer isso aqui vale a pena não fazer isso aqui não vale a pena a próxima vez que o cenário se repetir provavelmente você vai deixar ele de lado por já entender ali de forma inconsciente que ele não vale a pena o meu problema em ações que tem uma base histórica então eu sei como é que tem os preços então eu tenho meu software que eu consigo simular se eu fizer isso o que é que vai acontecer para opções se o mercado está fechado tu não tu perdes a diferença dos preços então se eu fizer isso ah conhece ah este é mais lucrativo não é se o mercado está aberto então não deixa ser mais lucrativo já fica mais então esse ponto também é mais quando o mercado está fechado tem tempo há cinco semanas que dar um pouco já fica mais difícil às vezes montar porque depende claro posso usar o valor teórico não é do modelo ali mas assim ele fica bastante distrutivo porque eu tenho estado a olhar principalmente para quando está fica muito fora do mundo então às vezes montar isso estudando assim para o mercado puxar assim é mais difícil eu sinto essa dificuldade assim de ter uma de ter uma ou vai fácil uma espécie ao outro lado mas ter essa coisa para me fazer a espécie depois que estás ali todo mês chega outro mês bastante diferente então às vezes tem que mesclar e me vendo estou lá nas oportunidades das aulas passadas as minhas coisas para tentar então ainda assimilar esses todos esses possíveis cenários eu faço muito por fluxo de caixa eu jogo ali no Excel e vou circulando os cenários se acontecer isso eu faço isso e isso tem tudo ali mais ou menos desenhado na sua cabeça você está acompanhando lá opções e oportunidades? sim se você for ver eu estou mandando bastante vídeo assim do meu raciocínio do que que eu faria o que que eu acho legal acho que isso daí também é legal assim para dar um insight você ver talvez essa forma que eu raciocínio para você também pegar uma linha do que que você pode fazer ah o Leo fez desse jeito mas e se eu fizesse desse jeito? talvez ele não tenha visto e aí você começa a praticar às vezes muitas vezes as pessoas falam lá no grupo Leo mas se você fizesse desse outro jeito que não seria melhor? eu fico caramba não tinha pensado deixa eu testar aqui aí eu jogo lá na planilha faço simulação eu falo caramba seria melhor mesmo então você já meio que entra ali no seu repertório entendeu? sim então você vai você vai montando um arsenal ali interno né? de acordo com os cenários é agora eu vou começar isso porque eu também estava a ver todos os vídeos do cinema Diamante né? para saber e agora eu vou começar a ver tem muitas lives lá gravadas tem alguns nomes então vamos focar nessas para tentar ver algumas dúvidas que eu tenho de foco lá o que é como é que se faz quando eu quero ver isso depois tem lá algumas sei lá o snowboarding não sei o que é vou ver o que é isso então e eu acho que você até fazer agora mandar esses vídeos do mercado ou está com serviços eu acho que isso interessante tem até porque quem é novo começas a pegar esse vídeo ou pressioná-lo a fazer ah é verdade e aí as coisas vão entrando e aí o treino tudo fica natural para mim olha já sei quase o que eu tenho de fazer tanto chegar lá no final é repressão e ouvir maravilha eu até soltei um vídeo lá no opções oportunidades na sexta que eu estou fazendo um vídeo de abertura da semana na segunda e na sexta na sexta eu joguei muito assim o racional do que eu estava pensando para a estratégia só que ainda sem ter feito nada então vou montando ali os cenários ali do que pode acontecer aí falo galera se fizer isso eu decidi que eu vou fazer isso porque eu fui estressando ali os cenários falei é isso daqui o que eu vou fazer se o mercado fizer essa movimentação e aí a gente vai e a gente vai colocando isso em prática isso acaba por ser até um mais não digo com paz mas mais tranquilidade porque quando acontece alguma coisa eu começo eu já sei o que fazer não é aquela coisa ah aconteceu isso o que eu tenho que fazer ficar ali às vezes nervoso coisas nem tens que pensar direito não consegui tempo então tem que quando matar o calmo pensar ver dessas todas as opções quando ficar mais agitado saber o que eu tenho que fazer é o o principal assim é você montar os cenários padrões pelo menos pelo menos você já sabe o que fazer ali em três quatro cenários e aí depois você vai construindo os outros cenários você vai ver que vai ficar natural esse processo de você se questionar se o mercado fizer você vai lá e testa o cenáriozinho ali coloca no Excel você fala caramba dá pra fazer isso então você meio que começa a criar outros cenários com o passar do tempo mas eu acho que o básico pelo menos você tem que fazer se o mercado cair muito eu vou fazer isso se o mercado subir muito eu vou fazer isso e se ele ficar meio ali parado meio termo eu vou fazer isso pelo menos esses três cenários justamente pra você não tomar susto acontecer a movimentação você se assustar e acabar fazendo alguma cagada sem querer esses três quando eu monto a operação eu já penso eu concluo se subir aqui se eu subir vou ficar tranquilo porque a minha taxa vem mas pessoalmente se cair muito se cair muito eu estou aqui no meio tempo com o meio tempo eu consigo colar pelo menos não vou perder não vai perder muito eu acho que o meu é uma taxa que é muito talvez seja compensar comprar aqui essa proteção e depois mudar para uma lançamento coberto por exemplo então esses esses básicos eu sempre quando monto eu faço esse exercício maravilha saber qual é o meu risco máximo então é isso acho que o próximo passo é só fazer esses testes mesmo estressando os cenários e aí vai ficando na sua cabeça mas é como você falou é só tempo só com o tempo que você vai pegando tem algum livro ou biografia biografia eu recomendo investir no mercado de opções do Elvis Fudsenheuter eu vou eu vou até jogar lá no canal depois lá do sistema diamante para vocês e o do John Hull também opções futuros e outros derivativos do John Hull mas eu te falar que o maior aprendizado que você vai ter vai ser na prática porque cada mercado ele tem uma característica diferente claro esse aqui como é brasileiro eu até fui no Amazon botar para ver o que é que se dizia então se for este aqui o Hull para fazer no mercado norte-americano é outra outra dinâmica que não tem aqui acho que é brasileiro sim mas mas é isso às vezes é bom para ter algum insight para ter alguma saber montar uns casos olha eu lembro lá no livro que estava para fazer isso eu vou testar mas sempre que você vai lendo você vai pegando outras ideias e você fala pô será que isso aqui daria certo no mercado brasileiro é assim que eu acabo tirando muitas ideias será que isso aqui daria certo aí você vai lá testa e fala pô legal me parece legal aí você começa a testar estratégia o capitalzinho pequeno vê que está dando certo daqui a pouco está no seu repertório de operações eu tenho feito isso no outro lado para acompanhar para eu fazer estratégias de teste eu coloco lá e às vezes o problema é que é um pouco bugado se eu vou se eu aumentar eu aumento muito às vezes eu atualizo às vezes não atualizo mas aí eu já começo a passar realmente eu quero fazer muito assim eu deixo lá uma só para eu pensar se eu fizer uma é tipo aquela borboleta que é ganhar então o que é que vai acontecer o que pode acontecer o que não pode eu vou montando lá algumas estratégias que eu conheço só para eu acompanhar e saber o que vai acontecer o que é que pode acontecer é que maravilha maravilha é isso aí acho que você está no caminho certo a gente vai finalizando só agradecer aí pela sua participação nosso bate-papo adorei te conhecer cara um prazer enorme obrigado e todo o conhecimento também então falar também eu acho que tem que aprender mais quem ensina tem que saber saber tudo e todas as questões eu sou professor aqui também então é isso aí para dar aulas estudar mais a gente deve ter na graduação depois que saber mais e às vezes questionam coisas ah nunca pensei nisso vou ver vai atrás então até por isso por estar sempre vindo estar sempre procurando coisas novas terminando acompanhar aqui maravilha e continua acompanhando lá o Opções e Oportunidades aproveita lá também para ajudar o pessoal que é novato acho que é bem isso quem ensina aprende duas vezes então a oportunidade que a gente tem para aprender cada vez mais é podendo repassar um pouquinho do nosso conhecimento eu tenho tentado ler tudo lá porque tem pessoas mais lá com todas as questões mas aí algumas coisas começam rapidinho mas estou lendo um pouquinho estou seguindo falando lá outras pessoas já estão mais avançadas eu fiz isso isso mas por que que eu fiz isso eu vou para o retrato acaba por apresentar essas possibilidades que eu não conhecia então é interessante ter maravilha Sérgio brigadão viu prazer enorme e qualquer coisa é só mandar mensagem que a gente vai tirando dúvida beleza abração obrigado tchau tchau